E aí, pessoal! Beleza? Aqui é o GlamicCraft do canal Pior Gamer do Mundo e, galera, é o seguinte... Estamos aqui, pessoal, num ambiente diferente, né, galera? Um ambiente de Pro Evolution Soccer, galera. Isso mesmo, o PES 2015. Estamos aqui na nossa Master Liga com a Chapecoense, galera. Eu queria pedir desculpa a todos vocês que estavam acompanhando aí direto a nossa série da Chapecoense na Master Liga. Me desculpem pela demora, mas estamos voltando aqui com essa série maravilhosa, pessoal, que eu gosto tanto. Essa aqui eu gosto bastante de fazer, galera. Eu gosto mesmo de fazer essa série da Chapecoense, mas eu estava com problemas aí e eu acabei tendo que tirar essa série por um tempo pra me arrumar aqui as coisas na minha vida, pessoal. E voltando ao normal agora, beleza? Como ela era uma das séries que recebia menos likes, a série de PES que recebe menos likes, eu optei por tirá-las por enquanto, entendeu? Mas agora voltou de boa. Então vamos lá, pessoal, dá uma olhada aqui como é que está o campeonato, galera. Vamos nas classificações aqui pra ver. Olha só, o Cruzeiro está na primeira colocação com 40 e foco em 3 pontos, pessoal. Seguido ali de São Paulo, Corinthians e Goiás. O nosso sonho é levar a Chapecoense a Libertadores da América, pessoal. Mas eu acho difícil, hein? Tem o Atlético Mineiro ali na quinta colocação, depois tem o Grêmio, o Santos, o Palmeiras, o Internacional. E depois, na décima colocação, a gente se encontra ali, empatado ali com o Internacional. Então, se a gente marcar, a gente já pode ganhar, a gente já pode subir um pouquinho aí no ranking, né? Na classificação ali. Beleza? Vamos então, pessoal, para a próxima partida contra a equipe do Atlético Mineiro, galera. O Galo, beleza? Então vamos lá para o início do jogo. Estamos aqui, pessoal, no estádio do Nuevo Triunfo. Para o jogo entre Chapecoense e Atlético Mineiro. Está aí os nossos jogadores, galera. Inclusive o Ale Romito, que está jogando um futebol demasiadamente bom aqui na nossa equipe, beleza? Vamos que vamos avançar, pessoal. Vamos nessa. Eu não conheço jogadores pelos rostos, mas a gente sabe pelos nomes, beleza? Rolou a bola. Valendo o jogo aí entre Chapecoense e Atlético Mineiro. Se eu não me engano, a gente está jogando no nível mais difícil aqui. Então, pessoal, esperem bastante dificuldade aí para a partida, beleza? Então vamos lá com o Weisley. Vamos lá, o Weisley carrega. Ih, tocou aqui embaixo. Vai, passa, Alejo. Passa, Alejo. Passou aqui embaixo. Passou aqui embaixo. Ai, forcei demais. Olha o Alejo. Trazendo aqui para o ataque. Lá vem o Alejo. Vai deixar passar? Vai deixar passar, jovem? Vai deixar passar, jovem? Gol, 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 gol. Alejinho, Alejinho da zoeira, meninada. Nossa, tinha um maluco pendurado ali no poste, galera. Uma bela troca de passes ali. O Vitor cobrou o tiro de meta. A bola sobrou para o Alejo, que não teve dificuldades. Passou ali o jogador do Atlético Mineiro. Ficou olhando, olha só. Deu muito espaço. E aí eu consegui chutar de fora da área para marcar o primeiro gol da nossa equipe e abrir o placar. Agora 1x0 para a Chapecoense. Boa, garoto. Estamos vencendo aqui, hein, galera. Olha o Alejo trazendo aqui para o ataque. Vamos meter aquele Wattahuk. Ele errou. Vamos meter aquele Wattahuk. Ele errou. Wattahuk. 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 GOOOOOOOL 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 Boa cataça que chute de primeira de fóquinha alejo Veja só a lambreta A bola caiu, ele deu a lambreta dupla E meteu a perna esquerda no ângulo do goleiro Veja só no replay 1, 2 e chute perfeito na conclusão Alejo é o nome dele, o goleiro Victor nem viu a cor da bola E a nossa equipe faz 2 a 0 pra cima do Atlético E continua... Nossa senhora, mas tá muito fácil aqui, meu Deus do céu Tá muito fácil Olha o alejo, olha o alejo Tô aqui embaixo Pega de primeira BOBA Victor faz grande defesa e salva a equipe do Atlético Mineiro Essa vitória vai nos dando tranquilidade, galera Pra gente subir lá no ranking Na classificação que a gente tá em décimo lugar Tem que chegar até os 4 primeiros Pra chegar na Libertadores da América Vamos lá, pessoal, pro jogo, então Valeu o alejo, trazendo a equipe pra ataque Meteu o pé de longe Victor faz grande defesa pra equipe do Atlético Mineiro O nosso time continua na pressão, galera Pintou o escanteio agora Pode pintar outro lance perigoso No escanteio sempre cabeceio bem Vamos lá, alejo, cruzamento feito Pode subir de cabeça Essa bola vai pra fora Mas a nossa equipe continua no ataque Isso que é importante, hein, pessoal Olha o Jô Ficou de cara pro gol, Jô Gol Do Atlético Mineiro Jô Desconta pra equipe atleticana, pessoal Tomamos um gol de desconto agora do Jô O nosso time aí Tive que fazer algumas alterações, pessoal Veja só como tá cansado meu jogador Todos os jogadores estavam cansados Então eu tive que tirar o alejo mito do jogo Ele estava muito cansado, pessoal E a gente perde aí muito com isso, né, galera? Mas vamos iniciar o segundo tempo aqui E ver se o nosso time consegue fazer o segundo tempo Ainda melhor que foi o primeiro E tentar segurar essa vantagem aí E conquistar os 3 pontos, galera Pra subir aí na classificação do Campeonato Brasileiro Vamos nessa Olha a equipe atleticana Ficando de cara pro golpito Ele vai fazer o gol Atirou Pegou o goleiro Tira daí, minha zaga Pelo amor de Deus GOOOOOOOL Do Atlético Mineiro, pessoal É, galera O nosso time tava bom demais Pra ser verdade a nossa vitória, né, galera? Estava bom demais ganhar do Atlético Mineiro Mas, de repente, deixamos o empate Eu tive que substituir meus principais jogadores Perdi muito no ataque, galera E o nosso time tá rateando demais agora E ainda nas zagas também Estamos muito maus na zaga Então tem que dar uma melhorada aí No finalzinho de jogo Dá pra gente conseguir a vitória ainda Vamos lá com o Corpoado Olha aí os passes errados Isso aí tá matando o time, hein? E lá vem a equipe deles de novo Compito! Essa bola passa muito perto do gol do nosso goleiro Caramba, time Vamos reagir 79 de jogo, pessoal Olha a nossa equipe vindo com a bola O toque esperto Lá vem a Chapecoense Grande jogada O toque embaixo Lá vem Guilherme Levando a bola pra linha de fundo Puxou pra cima Guilherme vai meter o pé Atirou! Ele conseguiu colocar pra fora Jogou no lixo A chance aí, galera De conquistar os três pontos Infelizmente aí O juiz vai acabar o jogo aí Falta só um minuto Não vai dar tempo aí, galera De voltar a vencer a partida A bola ainda fica com o Atlético Mineiro Ainda posso perder o jogo Vamos lá Tem que tirar daí O time reage Olha só o perigo Tem que tirar daí Afasta a zaga Agora sim o juiz vai terminar Terminou, pessoal 2x2 Chapecoense e Atlético Mineiro Deixamos a vitória escapar no segundo tempo, galera Deixamos a vitória escapar Infelizmente Eu tive que tirar os nossos jogadores principais E aí o nosso time decaiu muito de qualidade Mas dá pra subir bastante ainda Se a gente conseguir a vitória A gente vai a 39 pontos ali Dá pra subir entre os 6 primeiros já Então vamos nos concentrar, galera Esquecer desse resultado Que foi desfavorável Já que a gente tava ganhando bem E pensar novamente aí No próximo jogo agora contra o Coritiba O que pode ser um pouco melhor Já que o Coritiba não é um time tão forte Contra o Atlético Mineiro, beleza? Então vamos avançando aqui, pessoal Para a partida Vamos nessa Ver como é que vai ser esse jogo, beleza? Vamos nessa Estamos aqui, pessoal Para o jogo Entre Coritiba e Chapecoense No estádio de Escorpião Do Escorpião, galera Vamos nessa Ver se hoje a gente se sobressai Ao nosso adversário E conseguimos conquistar os 3 pontos Que é tão privilegiado Que a gente quer tanto, né, galera? Eu consegui dar uma descansada aí Nos meus atacantes principais Vocês podem perceber E isso é muito importante, galera Para a gente ter eles aí Durante toda a partida E não perder muita habilidade no ataque Já que o ataque é a nossa parte mais forte, galera Nós estamos ali com 81 de overall no ataque Graças ao Alevo aí Que tem um ataque muito forte, né? Olha a equipe do Coritiba Bobo! Meu goleiro soltou a bola Voltou! Danilo se recupera Quase, quase pita o gol do Coxa Seria um gol muito ruim Para a nossa equipe Sai errado agora Mas bola recuperada E seria um gol muito ruim Mas o nosso time Conseguiu defender ali Com o nosso goleirão Danilo A bola voltou Recuei no Danilo Agora o toque para frente Agora assim sai se jogando bem E dá para jogar no Alevo, hein? Dá para jogar no Alevo Se você sabia lançar Bola tirada Olha a jogada rápida Alevo ficou de cara para o gol É só fazer o gol Atirou! Grande defesa do goleiro da equipe do Coxa Perdi um gol na cara agora Eu não acredito que o Alevo perdeu esse gol, hein, galera? Ele fez aquele golaço no último jogo E depois agora era só empurrar para o fundo da rede E o Alevo conseguiu desperdiçar a chance Mas o nosso time vem de novo Vai Alevo! Força Alevo! Agora é só encher o pé O marcador tirou A bola voltou Na trabe! Eu não acredito, senhoras e senhores Parece que a bola deu para não entrar agora Grande lance de Alevo novamente Mas o nosso time desperdiça mais uma chance importante aí Com o Alevo, galera Olha essa equipe deles indo com a bola Bomba! Essa bola vai para fora A equipe do Curitiba Começa a gostar do jogo Isso não é nada bom para a nossa equipe, pessoal Olha a Chapeco e esse vindo A jogada rápida Alevo! De novo ele! Agora é só fazer Alevo! Para fora! Para fora, senhoras e senhores! A coisa está ficando cada vez mais difícil, pessoal Não podemos desperdiçar lances como esse Eu falei lances como esse Lances como esse, Alevo! Porque o nosso time não é um time de boa qualidade Daqui a pouco nossos jogadores estão cansados E a gente começa a perder o jogo Então temos que nos ligar, pessoal Para conseguir vencer a partida Veja só como o nosso jogador Ele já está totalmente sem fôlego para correr E aí a bola é tirada de lá E vamos lá, galera! Está no finalzinho Dá para transmitir o finalzinho E o juiz termina a primeira etapa Olha o Guilherme trazendo aqui para o ataque Lá vem o Guilherme A bola sobrou Olha a bomba! Essa bola não entra, Jesus! Caramba, cara! Olha o chute que eu dei Essa bola não quer entrar Aí já é coisa do sete pé ali Do mochila de criança, galera Meu Deus! O Capiroto está dentro do gol desse time, caramba! O nosso time não marca Vamos lá, pessoal! Porque de tanto bater É como diz acreditado, né? Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura A gente está batendo na equipe do Atlético Da equipe do Coxa Daqui a pouco o gol sai, galera Vamos lá! Vamos lá, Guilherme! Vai, Guilherme! Dá o toquinho! Ai, marcador tirou! Olha só a equipe deles indo para o ataque A bomba! Essa bola vai para fora! E estamos chegando ao final de jogo Tem um minuto de acréscimo, galera! Eu acho que não vai dar nem para atacar Tem que ser muito rápido agora Vamos lá, Juiz! Deixa eu atacar, Juiz! Por favor! O nosso time merece muito essa vitória, pessoal! Mas acho difícil dela vir Se não marcamos até agora Aí o Juiz termina o jogo Terminou, pessoal! Mais um empate! Estamos na empatite, galera! Meu Deus! O que a gente pressionou A equipe do Coritiba agora Foi de outro mundo, pessoal! E caímos uma posição agora Não acredito nisso! Mas a gente pode reagir ainda, galera! Tem época de janela de transferências aí Mas... Realmente não... Acho que não dá para a gente contratar ninguém, né? A gente está com pouca verba Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que está a nossa verba Ó, alguns jogadores buscam Renovação de contratos Vanderson Vanderson O Alejo aqui, ó! Negociação! Vamos renovar com o Alejo aí, galera! A negociação diferente Aceitaram os termos Quanto é que eles querem? Seis milhões, cara! Vamos ver uma coisa aqui! Duração de contrato Mais um ano Seis milhões é muito, não é? Quatro milhões ele não vai gostar Cinco milhões ele não vai gostar Seis milhões ele está bem Oito milhões ele está super feliz Sete milhões ele está bem Beleza! Então vamos deixar aqui Vamos ver se seis milhões ele aceita Aqui ele já ficou bravo já Ficou bravo Ficou feliz Beleza, galera! Vamos ver se o Alejo vai querer vir Para a nossa equipe Eu não sei se eu tenho nem dinheiro para ele, galera! Agora a janela está aberta Beleza! Vamos sair do tópico aqui Finanças nove milhões Eu preciso saber sobre as finanças, galera! Lucro previsto Três milhões sobrando Com três milhões a gente não consegue contratar ninguém, pessoal! Não conseguiríamos contratar ninguém com as finanças desse jeito Mas beleza! Vamos ver o que vai acontecer aí Vamos avançar mais um pouco Porque tem mais um dia Ih! Hoje contra o líder do campeonato Cruzeiro, cara! Meu Deus! Se a gente não foi bem com os outros times Imagina com o Cruzeiro, né? Vamos ver se o Alejo vai aceitar as propostas aqui A gente tem que renovar com alguns, galera! Negociações Vamos aceitar primeiro com o Alejo Depois eu aceito com os outros Vamos lá falar com o Alejo aqui Negociações Aceitar aí com o Alejo Beleza! Contrato renovado Eu quero renovar também Com o Ricardo Conceição É bom a gente renovar também Vamos renovar com ele aqui Tranquilo! Vamos renovar também Vamos renovar também com o Newton, galera! Que é outro jogador que eu estou usando bastante Os outros ali nem precisam Mas esse aqui dá para ter que renovar aqui Beleza! O Newton está renovado E o Wanderson também É bom a gente renovar aqui o contrato Tranquilo? Beleza, pessoal! Isso aí! Vamos nessa aqui Continuar avançando Pois tem mais um jogo importante agora E hoje é contra a equipe do Cruzeiro, galera! Vamos avançar no tempo E vamos lá para a próxima partida Torcer para a gente conseguir a vitória Vamos nessa! Estamos aqui, pessoal! Para o jogo entre Cruzeiro e Chapecoense No estádio do Escorpião aí Para o jogo contra o líder do campeonato, Cruzeiro Isso não é fácil, galera! Jogar contra o Cruzeiro nunca é fácil Está aí os jogadores do Cruzeiro entrando aí com festa no seu estádio E vai ser difícil Vai ser complicado A torcida do Cruzeiro comparecendo em massa para o jogo Rolou a bola Valendo o jogo aí Um jogo que vai ser completamente difícil E temos aqui para aproveitar as únicas oportunidades que a gente vai ter Que não vão ser muitas, hein, galera! Então vamos aproveitar aqui com o Alerro O Dedé fez a marcação em cima O Toque no meio tira para cima Tirou! Atira para o gol! Eu não acredito que essa bola não entrou, jovens! Dava para fazer um grande lance agora Mas a bola voltou Vai! Toca rápido! Toca! Ai! Toca mais forte! Viado! Não acredito! Tirou a zaga de lá A bola volta para a equipe deles Olha o Alerro vindo com a bola A bola sobrou para a nossa equipe O chute! Fábio! Aos oitenta... Vai! Vai! Oitenta e nove! Toca! Toca! Força, time! Vai, Alerro! Vai, Alerro! A zaga tirou! E terminou! Terminou o jogo! Meu amigo do céu! Mas eu não consigo ganhar, galera! É só empate! Dois a dois! Zero a zero! E zero a zero! Meu Deus do céu, pessoal! Mas tudo bem! Empatamos com o líder, né? O problema é que com esses três empates A gente perdeu aí seis pontos, galera! Com seis pontos dava para ter subido muito! E o primeiro jogo foi uma decepção, né, galera? Contra a equipe lá do Atlético Mineiro A gente estava ganhando De repente... Deixamos empatar! Aí tem o jogo contra o Vitória da Bahia No próximo vídeo Então... Vamos dar uma olhada aqui Como é que ficou a classificação Como é que ficou tudo direitinho Olheiro listou mais alguns jogadores Vamos ver aqui... Elberton Vamos ver quanto é que o Elberton Aceita negociação Acho que ele está muito caro Acho que não vai dar para negociar com o Elberton Acho difícil, ele quer uma taxa de transferência de 11 milhões Salário anual de 2 milhões, cara O Elberton não vai querer vim Como é que ele não vai querer vim, galera? É que ele está muito caro, pessoal A gente não tem dinheiro para contratar o Elberton Porque a gente tem apenas 3 milhões aí, galera 3 milhões para contratações Então o Elberton realmente é um cara que não vale a pena Essas janelas de transferência, galera Eu não vou ter que fazer nada nessa janela de transferência Porque a gente está realmente sem lucro previsto, galera A gente tem 3 milhões de lucro previsto Não adianta eu querer gastar dinheiro que eu não tenho Então vamos lá nas informações do meu time Vamos na Liga do Brasil Vem a classificação, galera Estamos ali na décima primeira colocação Com 38 pontos conquistados até agora O time do Cruzeiro é o líder com 50 Que empatou com nós agora Tem como a gente subir bastante ainda no campeonato Relaxem Vamos ver o que é o artilheiro aí Por classificação e por gols É o alejo da nossa equipe com 11 gols aí Na primeira colocação, beleza? Galera, espero eu que vocês tenham curtido o vídeo De me divertir bastante fazendo Infelizmente o resultado não veio, né, galera? Mas pelo menos não perdemos Olha aí que pensamento positivo Espero que vocês tenham curtido Se gostou, deixe o seu like E se quiser se inscrever no nosso canal Para acompanhar a nossa série Pode se inscrever aí Que vai ser bem bacana, beleza? Aquele abraço para vocês, meus amigos E falou, jovens E fui!